Olá, neste terceiro podcast trago-vos duas conversas curtinhas com dois grandes do futebol português. O professor Jesualdo Ferreira e o Rui Águas. Eles vieram agora ao Catar disputar a Lusail Cup e também assistir à abertura oficial do estádio de Lusail, onde se vai realizar a final do campeonato do mundo. O professor Jesualdo Ferreira é o treinador do Zamalé, são campeões do Egito e o Rui Águas é o seu técnico adjunto. Como é que trabalhar com o professor? É bom, é bom, a pessoa aprende, senão também não fazia sentido nesta fase deixar de ser treinador principal e voltar à condição de assistente, que é sempre diferente, mas teria que ser com uma pessoa muito especial e que sempre acrescente alguma coisa àquilo que nós já vivemos e sabemos. Passa pela cabeça a se entreinar a seleção num futuro? Passa, eu acho, um bocadinho por todo quem treina, a questão da seleção, da bandeira, do país. Como é que vê a prestação de Portugal neste Mundial? Até onde é que acha que nós podemos chegar? Então, nós temos sempre a esperança e acho que temos qualidade suficiente para poder pensar em algo de bom. Agora, o que será o bom? O limite? Eu acho que não há limites, há sempre a possibilidade, como aconteceu no Europeu. No Europeu estão das melhores seleções do mundo e por isso Portugal foi campeão do Europeu. com dificuldade sim, mas em seguida, por que não? E é assim que é assim. Foi um prazer imenso falar depois com este grande senhor, este gigantesco nome do futebol português e campeão tantas vezes, o professor Josualdo Ferreira. Dispensa apresentações. Eu então, eu sou super fã. Como é que é estar de volta ao Egito? Num mundo que o adora, que eu sei, vivemos aqui com muitos egípcios, eu não posso dizer que sou portuguesa, que todos falam em si. Como é que é voltar ao Egito, Josualdo Malen? É, costuma-se dizer, sou bom dizer que nunca se deve voltar a uma casa onde se foi feliz. Como sempre há exceções, mas este ano voltou a ser um ano muito feliz para mim e para eles, para o clube. E exatamente por esse carinho e por essa forma como eles vivem intensamente o futebol e acima de tudo o carinho por mim, é que foi, pesou muito para voltar ao Egito. Gosto do país, gosto do clube, gosto das pessoas. E isso foi fundamental para que eu tivesse sempre o convite do Dom Malen. Professor, como é que é trabalhar com o Rui Águas, um ex-aluno seu? É fácil. É fácil. O Rui foi meu jogador e ainda era muito novo, tinha 15 anos. Ex-aluno e ex-jogador, exato. Depois, mais tarde no Benfica, estivemos juntos e fomos campeões lá, depois. Já trabalhamos duas ou três vezes juntos também. Ele aceitou o meu convite, quer vir, quer estar. Portanto, é preferível estar com uma pessoa que gostamos e que não confiamos e que outra que não gostamos do lado nenhum. E está a correr muito bem, está a correr muito bem. Onde é que acha que Portugal vai chegar? Eu sei que o futebol é assim, ganha-se e perde. Mas acha que Portugal tem qualidade para chegar longe neste Mundial? Tem qualidade, tem mantido os jogadores, todos que levaram Portugal a esta posição. Houve uma renovação sistemática que tem vindo a acontecer durante alguns anos. Nós já vamos ao Mundial praticamente todos os anos, desde, com exceção de 2002. E, portanto, o que eu acho é que Portugal continua a manter os jogadores e vem. Tem mais ainda. Há muita gente a nascer para o futebol e a crescer e a vir para a seleção. Vamos ver o momento em que eles estiverem. Vamos ver como é que vai ser jogar em dezembro uma competição que normalmente é no fim da época. Hoje eles vão estar aqui a meio da época e, portanto, em condições físicas, há bastante melhores daquelas que é normal quando se joga depois das épocas acabarem, como todos sabemos. Vamos ver. Tudo bom. Muito sucesso nos Amalek. Muito obrigado. E o sábado vem de Alcantara a terapia. Ouvia, talvez. Obrigada. Obrigada. Foram várias as vezes que ouvimos o nome. Professor, professor, Ferreira, Ferreira. Muitos egípcios naquele estádio, que adoram o professor Jesus Aldo Ferreira, gritavam o seu nome. O nome deste homem que tantas vezes foi campeão e que merece todo este carinho. E pronto. Espero que tenham gostado tanto quanto eu. Um obrigada. Um beijinho quentinho e glamouroso aqui do Catar. O que é o senhor? O que é o senhor? O que é o senhor? Obrigado.